Em Governador Valadares, a polícia procura os responsáveis que mataram um homem a tiros e balearam outro no bairro Santos Dumont 1. A motivação dos dois delitos ainda é investigada. A viatura saiu em alta velocidade à procura dos assassinos que atiraram em via pública contra o homem de 26 anos. O suporte aéreo foi acionado para vasculhar os bairros vizinhos. A aeronave está à procura dos criminosos que mataram Cássio Batista dos Santos. O grupo parou para fazer uma panfletagem na rua 25, no bairro Santos Dumont 1. Um dos componentes foi perseguido por três suspeitos que atiraram contra ele. Ele tentou correr, mas caiu naquele ponto. A princípio estava tendo aqui uma carreata, um ato político aqui na região. E aí tinha um indivíduo de outro bairro, que a princípio é rivalizante de uns grupos criminosos dos bairros daqui onde estava ocorrendo essa carreata. E eles vieram aqui e acabaram matando essa vítima e atingindo uma pessoa que estava na carreata que não tinha nada a ver. A atingiu de rascão no pé. A imagem da câmera de segurança de um prédio foi disponibilizada para auxiliar na identificação dos envolvidos. Uma pessoa de bicicleta passa e logo em seguida um tumulto se formou com os disparos em via pública. Os trabalhadores saem correndo à procura de abrigo. Uma segunda vítima foi atingida e socorrida ao hospital. A princípio está bem, está fora de risco. Parece que tomou um tiro de raspão lá no pé, mas sem risco. A bicicleta de um dos suspeitos foi abandonada na calçada. Pelo caminho, por onde o atirador perseguiu a vítima, as marcas dos disparos aleatórios. Na garagem de uma casa e no portão. Uma cápsula foi recolhida na rua. Uma varredura foi feita neste lote vago para encontrar a arma usada no homicídio. Ainda segundo a polícia, os autores foram identificados e estão foragidos. A motivação do assassinato é investigada. Já é conhecido dos militares, das guarnições, e a princípio os autores aqui da região. Então nós estamos fazendo diligências com o intuito de localizar os empreendedores. A princípio pode ser alguma coisa relacionada ao conflito de ganhos.